bom dia galerinha aí ó abriu uma negra tá bem negra bem negra mesmo olha que coisa linda bem ajeitada né essa daqui é show de bola pessoal ela é bem negra nas laterais e o miolo dela pode olhar bem e em volta ela é umas manchas de vermelha é uma flor espetacular essa daqui é uma relíquia e na realidade é o único enxerto que eu tenho aqui desse tipo aqui dessa forma né aí tem uma outra ali que é príncipe negra né mas ela é mais puxada pra tipo um roxo né que essa daqui ó ela é tipo mais pra roxa ela é uma cor bem mais roxa né e e as flores graças a deus também e aqui pessoal tá saindo amarela tá aqui é uma amarela amarela pura mesmo sem sem batizada sem nada muito arrumada que por um daqui um dois dias elas já estão em deus já vai estar saindo aí então pessoal eu fazendo esse vídeo aqui bem curtinho pra mostrar pra vocês aqui essa raridade aqui aqui é uma relíquia ok galera fiquem com deus aí que é um excelente dia eu não vou forçar muito na voz não que médico pediu para dar uma amenizada até fazer uns exames aí ver o que tá acontecendo falou pessoal fiquem com deus em um grande abraço beijão no coração de todos aí obrigado obrigado